E aí, bros e brositas! Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Bros e brositas, terminamos aqui no último episódio na nossa lua de sangue que foi desastrosa e completamente bugada, né? Ai, ai, ai. Eu tô até com trauma, bro, de colocar a porta aqui agora, mano. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aí no card no canto superior direito, beleza? O que você vai ver aqui é a quantidade gigante de bugs que deu aqui com essas portas. Ah, não sei se eu mostrei pra vocês que eu coloquei mais uma labetoneira aqui. Aqui mesmo os queimam sempre pedras. Eu consegui mais ferro. Ah, hoje a gente vai fazer o seguinte. Eu tô perdido, isso é um baú daqui, cara. Eu botei a onda... Ah, tá. Tudo que é dinheiro eu botei aqui, tá? Eu não sei se eu mostrei também esse no último episódio. Acho que não. Acho que não, mostrei não. Ah, a gente vai lá no vendedor hoje. Eu vou levar 60 mil. É, 60 mil eu acho que dá, vai. E os blocos que... Cadê os blocos? Cadê os blocos de venda? Eu coloquei lá onde, cara? Foi aqui? Ah, não. Tá, tá, tá. Aqui no trader. Ah, a gente vai lá no vendedor. Eu vou vender tudo isso, cara. Vou vender. Se ele tiver que comprar também, né? Tem esse detalhe também. A gente vai lá no vendedor e na volta a gente vai... Deixa eu ver se já tem ponto suficiente aqui. Pra gente comprar as torretas. Torretas, torretas. Hangar traps. Ah, a torreta já tem, caramba. Não era o que que tava faltando? Motion sensor. Aqui tá a Quiris. Motion sensor. Compre esse. E vai ficar faltando... O quê? O mouse deu dois cliques. Eu não acredito, velho. Deixa eu trocar o mouse, brus. Ok. A gente já pode fazer o motion sensor, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu só deixar alguns itens aqui e a gente vai lá pro vendedor, beleza? Ok, bro. Chegamos aqui no primeiro vendedor. Bora lá. Vamos ver o que é que ele tem aí. Eu não sei se já deu respawn, cara. Eu acho que já deu. Respawn não. Bem-vindos, sobreviver. Fique-se livre de olhar para mim. Hum, bora lá. Óculos noop. Deixa eu ir logo no Secret Stash aqui, né? Hum, hum, hum. Oh, 300 heavy-bended leg armazen. Estou vendo aqui. Oh, tá melhor. Vamos pegar a... Ah, algo que você goste. Uma paradinha das perenite aqui, ó. 3 mil. Poxa, pode comprar. Hunting rifle, não. Tá, tá, tá. Ó, tem esse óculos que tá melhor aqui, hein. Qual o level da gente? Ah, obrigado por comprar aqui. Vem de novo. Ah, tem dinheiro sobrando. Estou esperando você. Vou comprar. Não, esse não. Vamos lá. E... Que? Aqui, João. Vamos lá, comprar esse. Aí, bora vender as cocitas, hein. Ó. Ali, imagens, Joãozinho. O quê? Tem mais interesse, não. Então, bora vender tudo isso. Aqui também não tem. Não sei pra que serve o capacete. Acho que é só. Tem mais interesse em... Comprar mais nada, não. Isso aqui não, né. Nope. Tá, deixa eu dar uma olhada rapidinho isso aqui. Brass. Gerador. Switch. Old sink. Isso é só uma pia. Pra gente botar lá na cozinha. Vamos comprar nessa pra decoração ali. Janela. Janela diferente. Vamos comprar essas. Não sei se a gente pode fazer isso aqui. Mas vamos comprar, vai. Fusebox. Não sei pra que serve. Comida, nope. Roupa. Roupa, roupa, roupa. Nope. Livro. Não preciso de mais nada. Nope. Comprar tudo que dá pra comprar isso aí. Ok. Será que dá tempo da gente ter outro vendedor? Tem outro aqui, ó. Será que dá tempo? Poxa, dá. Vambora. Valeu, Zazin. Vambora, Bruce. Rápido, Bruce. Rápido, rápido, rápido. Bora ver se vai dar tempo. Vai, vai, vai. Ele fecha de nove e meia. Vai, rápido, 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 rápido. Vai, caramba, vai, caramba. Aqui, aqui, aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Torreta, não. Pô, nada da... Da Auger, velho. Eu não acredito, mano. O senhor da mãe não tem nada da Auger, cara. Tem jeito, não. Eu não sei se tava faltando isso aqui da Magnum, cara. Ah, qual é, João? Que droga, velho. Comprou outro desse aqui. Não sei se eu comprei mais de uma. Ah, só uma. Comprar duas aí. Ah, Joãozinho. Shotgun. Não tem nada da... Da Sniper. Ah, tá, tá. Comprar isso aqui. Shotgun. Ah, que susto, velho. Ó, ele vai me quicar daqui, ó. Obrigado por comprar aqui. Vem de novo. Ué. Não, não dá tempo de vender as... O outro é ele, o outro bloco é ele. Vai. Vai, caramba. Eu quero te vender as coisas. Eu estava esperando aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. O que é que tem mais? Acabou. Só isso. Acabou, né? Geralmente, ele me quica. Eu não vou conseguir. Ué, ele nem quicou. Então tá, bros. Vamos embora pra casa. Nada de Auger novamente. Tá, beleza. Vamos embora pra casa. Ok, bro. Chegamos aqui em casa. Vamos trocar as janelinhas aqui. Não sei se eu... Quebrar. Sou baderneiro. Eu tô aqui, ó. Janela de férias. Nossa. Tá meio sujinha aí, hein? A outra acho que tá mais bonitinha, cara. Só acho, né? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai ter duas pias aqui. É uma aqui. E a outra aqui. Depois eu ajeito aí. Faltam as tornerites, né? Tá. Pra que que eu... Ah, tá. Só caiu dali. Tá. Isso aqui a gente pode vestir aqui. Isso aqui pode vestir. Ok. Vamos focar um pouco agora na iluminação aqui, né? A gente precisa primeiro de um gerador. A gente pode fazer gerador já. Generator. Agora pode. O que é que precisa pra um gerador? Generator. Ok. Forja de área. Mecânico. Ok. Aqui, 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 aqui e foge de iron. Generator. Faz dois aí, né? Dois já está bom. Por enquanto. Guarda isso. O que a gente vai precisar também do motion sensor. Motion sensor. Motion sensor. Ahn... Motion sensor. Demora pra ter guardado as coisas. Não, é a mesma coisa. Tá. Cadê? Aqui. E aqui. Vou lá. Motion sensor. Cara, eu vou fazer logo em 6 Que eu sei que eu vou precisar Ó, essas escadinhas pra gente colocar ali Vamos lá, portas, né, pra gente colocar aqui também A gente agora tem que É de dentro pra fora que a gente coloca, né É isso mesmo? É assim? Ou é assim? É assim mesmo Tá, deixa eu pegar o aço aqui pra gente dar upgrade Tá, onde tem que ver? Isso Aço, cadê você, meu filho? Agora tem que fazer o seguinte, Bruce Não é abrir e correr e feita que a gente tava fazendo, não Tem que ser assim Ó, eu tava fazendo o seguinte É, apertava e já ia pra frente E já apertava de novo Pra eu não precisar voltar e apertar, entendeu? Pra não ter que fazer isso aqui Passar e voltar Eu fazia isso aqui, ó Eu vou tentar fazer, não sei se vai bugar, cara Fazia isso aqui, ó Ó, entendeu? Passei e ele já fechou Dá dois trocas, só que A gente percebeu que isso não é muito recomendável, não Então eu não vou mais fazer, beleza? Põe aqui também Ok Portitas, ok Cozinha, quase Aqui, beleza Ah, tem as escadinhas Vamos botar as escadinhas aqui, ó Apesar de que meio que não precisa muito, né? Afinal de contas A ideia é não precisar subir por aqui Mas, sei lá Vai que o elevador tá quebrado Então, bora lá Já tô fazendo do bonzinho aqui, ó Ok, bros Terminou aqui nossos geradores Nossos motion sensors O elevador vem pra cá Tá, sensor de movimento é o seguinte Eu vou colocar um aqui Assim E outro aqui Eu não sei se vai ser suficiente Pra quando a gente tiver aqui a luz acender, entendeu? Eu não sei O gerador a gente vai colocar aqui em cima É provisório, tá? O espaço aqui Vamos colocar ele Colocar aqui no meio, vai Depois eu vejo aí uma outra maneira Ah, a gente precisa de motores Será que a gente tem muito aqui, cara? Hum, tem pouco A gente tá com dificuldade pra encontrar motor, cara A gente tá com dificuldade Esses motores maiores eu deixo pra minibike Caso aconteça algum bug de novo, né? Nunca se sabe Bota aqui Open Aqui, põe aqui Ok A gente vai precisar agora De Eu vou abrir caminho por aqui Pra chegar lá na sala Ok, brusos brusitos Achei aqui O centro da sala Como é que a gente vai trazer agora A energia daqui até aqui, cara? Eu acho que tem que ser o seguinte Quebra isso aqui Eu vou tentar, né? Ou melhor, peraí Se ele já está aqui Eu vou ter que colocar Peraí, calma lá, brusos Calma lá Eu não sei quanto Deixa eu pegar a ferramenta lá A Wired Tool Porque eu não sei até quanto Ele puxa aqui Tá, deixa eu guardar Algumas coisinhas aqui Ok Bora lá Daqui Bora ver Aqui dá ainda Daqui até aqui Até esse daqui Beleza Não tem que ficar indo assim Que é pra gente ganhar Como que chama? Se bem que peraí ainda Tive uma ideia Já que é pra coisa Ficar organizadazinha Vamos lá Certo A gente tem que usar Relays 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 Ah, tem que fazer lá embaixo Timer Wired Eu não sei qual dos dois é Cara Ah não Não é o timer não É esse daqui Bora lá Fazer relays Relays Como é que faz mesmo? Forja de iron E electrical parts Forja de iron E electrical parts Relays Deixa eu ver Quanto a gente faz Cara Pode fazer Pode fazer Dez aí Vai É rapidiones Enquanto isso Vou terminar de colocar A escadeta Que eu deixei lá Sem terminar Ok Bora lá Vou botar os relays Ah O primeiro Ele vai ser colocado aqui Não sei se eu coloco Ele assim Cara Eu não sei Tá Põe ele assim Depois eu vejo Alguma outra maneira Aí o que a gente faz Agora Conecta Da Aqui Aqui Boa Não dá pra descer aqui não Dá não Ih caramba Pera aí Fiz errado Descerado Desconecta Desconectou Deixa eu fazer o seguinte Eu vou puxar esse pra cá Que é só pro cabo Não ficar passando aqui No meio da escada Tá É só uma questão De organização Tá Bruce Aqui Aqui Eu não sei se foi aqui Foi aqui Tá Bota aqui Bora ver se vai rolar Fechou Que aí ele não fica Fica por dentro da parede Ninguém vê nada Sacou? Beleza Do gerador Vai vir pra cá E Pera aí E aqui Ele liga pra cá Mas aí vai ficar Aparecendo Também os cabos Tá Vamos só testar Ver como é que fica A gente precisa de combustível Combustível Bota motosítio Refill Ué Ele não tá Ah Porque ele não tá ligado Né Não Mas ele tinha que Tá contando Com o motion sensor Cara Por que que o motion sensor Não tá ligado Ele não tá ligado Nele Pra cá E daqui Pra lá E o motion sensor E o que que não tá rolando Ué O relay não alimenta não? Como assim? Daqui a gente puxa pra cá Já deveria ter deixado ligado lá Aí daqui Pra cá Sacou? É porque não tava ligado Não, o gerador tem que tá ligado Já Agora ele tá apontando Tá pegando um do relay E cinco da câmera Aqui ó Tá ligado Tá vendo? Só que a iluminação aqui Tá muito pouca Cara Tá muito pouquinha Ó Muito fraquinha Deixa eu ver se em todo canto da sala ele pega Ali ele não pega 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 Aqui ele pega Tá Tá Deixa eu ver como é que tá configurado primeiro né Ahm Ok Ele só vai ligar pra mim Vai ligar no Ok Tá certo É esse mesmo Um instante Um second É esse mesmo Certíssimo A gente tem mais lâmpada aqui Eu acho que tem Tem? Tem mais uma Tá Eu vou fazer diferente aqui Pega isso aqui Ahm Isso Tá 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 Ok Deixa eu ver como é que faz Luminária Light Florence Light Ih Isso é de plástico Fazer mais Quantas aí Bruce Dá pra quantas aí Oito Só dá pra oito Então faz as oito aí Fazer o que Tá Ahm Vamos fazer o seguinte Quanto é que essa sala tem? Três Seis Nove Certo Onze Não Ali não conta né Ele teria que contar pelo chão Três Seis Nove Dez Três Seis Nove Eita Véio Tá Aqui tem como centralizar Tem? Eu tô enganado Peraí Tô confuso aqui já Hum Que eu fiz uma coisinha meio errada aí Cara Ahm Não sei se eu põe na parede Cara Não sei se ficou mais legal Não A parede não vai caber não Tá Então vai ficar aqui mesmo assim Ó Põe uma aqui Essa daqui dá pra tirar daqui A outra põe aqui Deixa eu ver É aqui Certo Terminou aqui Uh Não sei que eu tinha dropado Beleza Ah é outro Não vai ficar centralizado não Tá bro Desculpa aí Pra quem tem toque Desculpa mesmo Mas fazer o que né Beleza Ahm A gente aqui pode ligar em série Tá Porque Hum Enfim Peraí É daqui Não É daqui né Isso Daqui a gente liga pra cá Aqui daqui liga pra cá Aqui daqui liga pra cá Aqui daqui liga pra cá Honestamente Eu tô achando que eu botei elas muito próximas Cara É Eu acho que tá legal Poderia colocar um pouco mais pra cá Que iluminaria mais os baús né Apesar de que honestamente Cara Isso é só estética Porque vê Se você Desligar aqui Você se vira bem Com a lanterna do capacete Aqui ó Perfeitamente Isso é só um capricho assim Vamos dizer assim Só estético Talvez Talvez nas atualizações Eles Torne a lanterna Talvez Menos eficiente Não sei Ou que você precise de bateria Pra ela Não sei Tô chutando Pra que eles forcem você A usar mais Essa parte da iluminação Ahm Deixa eu ver como é que a gente vai fazer O seguinte Pra tirar os pontos cegos Aqui Tem aqui Eu vou colocar Aqui É Aqui Beleza E aqui A gente tem que ligar Eu acho que eu teria que ligar Outra câmera nele também Aqui Será que dá pra ligar? Não vai chegar lá? Chegou Tá Então Aqui A gente vai fazer o seguinte Hum Ué Por que que tá tão pequeno? Tem que ser quatro sensores? Sério? Não Tá errado Isso aí Já Tá errado Isso aí Apagou? Quero ver se ele vai apagar Aí Apagou Aqui ele tá com ponto cego Aqui ele acende Tá estranho Por que que essa câmera Ela tá pegando mais Que ela tá pegando mais Do que essa dali Não tô entendendo Tem ponto cego aqui? Não Só tá com ponto cego aqui Daqui Até a porta Até aqui Tá Deixa eu ver aqui Se ele consegue pegar lá Tá estranho isso Peraí Acho que é assim Será que agora vai Bruce? Ah Não tá pegando Véio Por causa da aparelha Léo Cara Essa aparelhinha aqui Exatamente isso Cara Ah Deixa eu ver Cara Eu fiz uma besteira Grandinha aqui Não sei se Ó Tá rolando Horda lá em cima Acho que a gente deveria ir Pra pegar XP Né Bruce? Vamos lá em cima Pra gente pegar XP Vamos lá Acho que são zumbis fracos Deixa eu tentar pegar Aqueles que estão correndo Primeiro Ei Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Aqui Não corro não Vem cá Cadê vocês Os fio da mãe Aqui 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 O louco Não já era Dois Três Quatro Oi Oi Vem 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 Oi Cuidado Kaisite Uma só Que você Fica Estunado Tchau 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 Tem mais Tô fazendo só pra pegar O XP E tem mais Já era E tem uns Uns gato pingado ali Que tão rastejando Ok O bloco O bloco aqui Já bugou De novo Cara Não tem que tirar Colocar de novo Pra poder A gente Remover A câmera Ali Ok Agora pode De vez em quando Dá esses bugs Tá Bros Seven days Two bugs Tá Deixa eu Só fazer a parede Aqui Acho que agora vai Espero eu Pelo menos Bora lá Dá aqui Liga Para cá Beleza Bora ver Agora Eu não tô entendendo Cara Essa parte azul É o que É a que já tá Coberta Como é que eu faço Aqui Eu tenho que tirar Esses blocos Que tão aqui Embaixo Eu não sei Cara Eu tô confuso Acho que eu vou ter Que colocar Um motion sensor Em cada ponta Da Da sala Ó Desligou Ele não chega Aqui Mano Ele não tá Chegando aqui Não sei porquê Aqui Ele conecta É Bros Vai precisar De quatro Mesmo Tem que ficar Um em cada Ponta da Sala Cara Um em cada Ponta da Sala Vou ter que planejar Melhor direitos Isso daí Nossa É muito Cara Acho que é melhor Colocar um em x Aqui assim Outra aqui no meio Outra aqui Outra aqui Outra aqui Assim mais ou menos Só com essas Forças aí Vai atrapalhar Cara Tô encerrando por aqui Se gostaram Não esqueça De deixar aquele gostei Modilice É Se inscrever no canal Se curtir o conteúdo Obviamente E compartilhar os vídeos Nas redes sociais E compartilhar os vídeos Nas redes sociais E seguir a gente Por lá E os links Estão todos aí Na descrição Beleza Bros e brositas Muito obrigado Se vocês assistiram Até aqui Espero vocês No próximo episódio Valeu Falou Tchau